Música Oi gente, boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Grêmio estreia na Arena na Libertadores 2017. Campeonato de Karatê reúne 200 esportistas em Carazinho. E uma entrevista com o presidente do Grêmio, Bagé. E hoje tem Libertadores da América na Arena. O Grêmio enfrenta o Deportes Iquique do Chile pela segunda rodada da competição. É a estreia do time diante da sua torcida. Após um mês, o Grêmio volta a jogar pela Libertadores. É o primeiro jogo do tricolor diante da sua torcida nesta competição. E o adversário é o Deportes Iquique do Chile. O Grêmio lidera o Grupo 8 com três pontos. E hoje à noite vai com força total em busca da segunda vitória na competição. Na primeira rodada, o Grêmio venceu o Zamora na Venezuela por 2 a 0. A expectativa é de um bom público hoje na Arena. E o Grêmio e o Iquique se enfrentam logo mais às 15h para as 10h da noite. E amanhã, o Inter, no mesmo horário, recebe o Corinthians pela quarta fase da Copa do Brasil. Um jogo que é mais do que uma disputa por pontos ou por uma taça. Esse carrinho, quer ver? Inter e Corinthians paulista. A própria grandeza de cada time já seria suficiente para justificar a rivalidade desses dois gigantes do futebol brasileiro. Mas essa rivalidade, ao longo da história de confrontos entre eles, foi alimentada por grandes jogos, como a decisão do Campeonato Brasileiro de 1976. O Inter decidiu e conquistou o título no Beira Rio de um adversário que há 23 anos não ganhava título. E o Colorado aumentou ainda mais o drama corintiano, que só quebrou o tabu no ano seguinte, conquistando o Campeonato Paulista. Em 92, pela Copa do Brasil, nova eliminação, o Inter aplica uma impiedosa goleada no timão. Mas é em 2005 que a rivalidade ganha proporções de uma verdadeira guerra entre os clubes. Neste ano, liderava a tabela, quando uma acusação de suborno de arbitragem anulou várias partidas, favorecendo o Corinthians. Para completar o confronto que valeria a liderança, o Inter é vítima de um erro de arbitragem que decidiria a partida e o campeonato. Desde então, o que era um jogo entre adversários passou a ser de inimigos. Em 2007, a história foi diferente. O Corinthians dependia de uma vitória do Inter na última rodada para não cair a Série B, e o Inter perdeu para o Goiás no Serra Dourada. Torcedores e imprensa paulista insinuam que os colorados teriam facilitado a derrota para derrubar o Corinthians. Em 2009, o famoso caso do DVD. Às vésperas das finais da Copa do Brasil, entre os dois clubes, o então presidente colorado, Fernando Carvalho, apresentou farto material comprovando favorecimento aos paulistas ao longo da competição. Os corintianos terminaram vencendo aquela Copa do Brasil com um gol irregular e tudo. E o DVD virou folclore, sempre lembrado pelos torcedores. Inclusive no Brasileirão do ano passado, em que lotaram o estádio para ver o Inter levar a pá de cal para a segunda divisão. Amanhã à noite, esta história terá mais um capítulo. E a gente segue falando de futebol, porque torcedores do Grêmio Esportivo Bajé, que moram aqui na capital, têm agora um espaço para matar a saudade e apoiar o clube. Nesta semana vai ser lançado o Consulado do Time, um dos mais tradicionais do interior do Estado. Sobre isso eu vou conversar com o presidente do clube, o Rafael Alcalde. Boa noite, Rafael. Tudo bom? Boa noite, Flores. Tudo bem? Conta para a gente como é que vai funcionar esse consulado, né? E essa expectativa, tem bastante torcedor do Grêmio Bajé aqui em Porto Alegre? É, o consulado foi originado a partir da ideia de torcedores jovens, a Fernanda Borges e o Rodrigo, que tiveram essa ideia de juntar os torcedores, o que são da cidade de Bajé, que fica em Porto Alegre. E isso passou da teoria para a prática esse ano. E vamos agora, na quinta-feira, após o jogo do Bajé contra o Sapucaia, vamos receber a comissão técnica e os jogadores do Bajé no Boteco Natalício, da Cidade Baixa, para a gente confraternizar e convidar todos os torcedores que estão na cidade de Porto Alegre e região metropolitana para confraternizar juntos. E esse consulado vai ter um espaço físico? Como é que ele vai funcionar? A princípio vai ser um consulado itinerante, né? Em cada mês vai ser um encontro em um bar. Nada mal, né? É, melhor para confraternizar a Serena do Bar. Então, vamos começar agora com o Boteco do Natalício, no dia 13, a partir das 18h30, o Happy Hour, onde vai ser servido uma janta para os jogadores também, que faz parte do nosso deslocamento de volta para a cidade de Bajé. Esperamos com uma vitória. Tomara. E esperamos que toda a comunidade de Bajé que está presente em Porto Alegre possa comparecer lá para nos apoiar. Para quem não sabe, o Clube Bajé, o Grêmio Bajé, tem uma história muito importante, né? Um dos mais importantes do interior do estado. Foi fundado em 1920, campeão estadual em 1925. É isso? Perfeito. Fala um pouquinho da importância dessa história. Como é que os Bajéenses, os Porto Alegreenses, enfim, os gaúchos, veem esse time? É, o Bajé está completando 97 anos esse ano. Claro que o futebol do interior vem perdendo força ao longo do tempo, mas a tradição da torcida, da torcida se renovar, isso é uma coisa muito boa que está aparecendo isso aí. Então, nós estamos com torcida jovem no Grêmio Esportivo Bajé e estamos querendo retomar essa pujança. E esse consulado, acho que de alguma forma vai colaborar para isso. E muito, e muito para aproximar, porque na verdade, às vezes, é uma dificuldade de comunicação. E eu tendo um consulado na cidade de Porto Alegre, como tem muitos Bajenses na cidade de Porto Alegre, isso aí vai facilitar bastante. Aqui mesmo na emissora tem uns cinco colegas que são Bajenses. Deve ser tudo Bajé, não deve ser nenhum Guarani. É, aí eu prefiro não falar sobre o assunto, mas que tem gente de Bajé que tem. E o lançamento do consulado vai ser no mesmo dia do jogo. No mesmo dia do jogo, da quarta rodada. Quarta rodada da segunda onda contra o Sapucaense. Exatamente. E qual é a expectativa, a preparação do time para essa rodada? Nós fizemos um time competitivo esse ano. Nós estamos em segundo lugar, atrás apenas do Internacional de Porto Alegre, do time B, do Inter de Porto Alegre. Temos duas vitórias e uma derrota. Então, esse jogo é fundamental nós enfrentarmos para ter uma vitória, para ficar com folga na competição. E a expectativa é de vitória. Nós não queremos nem empate, expectativa de vitória, para podermos, depois do Boteco do Natalício, comemorar essa vitória com os nossos conterrâneos. E com relação à participação da dupla Grenal na Segundona, qual é a avaliação que tu faz? A dupla Grenal, o que a gente não enfrentou eles ainda esse ano, mas os primeiros resultados demonstram uma disparidade muito grande. O Internacional aplicou vitórias de 5 a 0, 7 a 1. Então, é uma disparidade que são outro cenário econômico, o Inter e Grêmio, comparado com o time do interior, que a gente tem dificuldade até alimentação, com todas as coisas básicas do futebol. Claro, claro. Atrai público para o estádio, isso aí vamos ver. Vamos ver. E como é que vocês fazem para lidar com essas dificuldades? Como tu bem falasse, é um time pequeno do interior, uma folha significativamente menor, que é a dupla Grenal e de outros times. Como é que vocês fazem para lidar com isso no dia a dia? Vocês contam com apoiadores? É, existe muitos torcedores que são colaboradores e alguns patrocínios. São patrocínios de menor importância comparado com a dupla Grenal, obviamente. São patrocínios focalizados em termos de, muitas vezes, em troca de mercadoria. Faz no supermercado, no supermercado não dá dinheiro, dá material para limpeza, para alimentação dos jogadores, faz convênio com a farmácia, a farmácia dá também medicação, convênio com os restaurantes, troca os restaurantes. É uma grande rede de solidariedade e apoio. Exatamente, tem que ser assim. Nós temos um alojamento onde todos são 10 suítes, que nós temos onde consegue acomodar 20 jogadores. Então, o clube está se estruturando para conseguir enfrentar cada vez mais competitivo essas competições que nós temos aí adiante. É uma pergunta que eu sempre faço para os times do interior, os times menores. Existe o torcedor bagense puro ou é sempre o segundo time? Eu sou colorado e torço para o Bagé, eu sou gremista. Tem essa rivalidade também com relação ao Guarani de Bagé e o Grêmio Bagé e tem também essa questão de ter sempre a dupla Grenal como um primeiro time. Como é que você avalia isso? É, isso é uma coisa que nós queremos que o torcedor seja mais bairrista. Hoje, infelizmente, na cidade de Bagé, temos mais sócios de Grêmio Inter do que de Bagé e Guarani. Isso é uma coisa que a culpa é nossa, do Grêmio, do Grêmio Bagé e do Guarani, porque nós não jogamos o ano inteiro. Então, nós temos que proporcionar um espetáculo para o público o ano inteiro. A partir do momento que tu joga só dois meses e para, ele vai ver Grêmio Inter. É verdade. Então, isso aí é uma coisa que nós estamos tentando mudar. Ano passado jogamos o ano inteiro, esse ano vamos jogar o ano inteiro e estamos tentando mudar isso aí e conscientizar o torcedor que ele se associar ao clube, até a mesa aqui de Porto Alegre se associar, vai estar ajudando de maneira muito mais significativa o clube do interior do que ser sócio do Grêmio e do Inter. Certo, Rafael. Uma das maneiras de ajudar é participando aí do consulado, que vai ser lançado na quinta-feira no Boteco do Natalício da Cidade Baixa, do centro, na Coronel Genuíno. Coronel Genuíno 217. A noite. A noite. 18h30. Parabéns pela iniciativa e o sucesso. Tá bom, muito obrigado. E agora a gente fala de Karatê. Karazinho, a cidade do interior do estado, realizou a 12ª edição do seu campeonato de Karatê. A cidade reuniu mais de 200 karatekas da região sul do país. Vamos acompanhar um pouco desse esporte, agora que é olímpico, a partir de uma matéria da nossa parceira, o PFTV. Puxa daqui, empurra dali, chuta. Olhando assim, não parece ter muita lógica, mas a gente se engana. Cada movimento é cheio de significado. São alinhadas por intermédio de uma disciplina orientada, que, além de oferecer para elas uma eficiente forma de defesa pessoal, também são beneficiadas com um estilo de vida diferenciado, que consegue que elas tenham uma vida melhor. E com essa turma de mais de 200 karatekas, não é diferente. Reunidos para participar da 12ª edição do Campeonato Estadual de Karatê, a disputa ficou mesmo só dentro do tatame. Vem uma criança que a gente ensina aquela filosofia, que o karate não é apenas luta, não é apenas golpe, um soco, um chute. Isso não é para a gente praticar isso na rua, né? É muito pelo contrário. A gente pratica aqui o tatame para adquirir saúde, adquirir conhecimento, respeito ao próximo. O karate, ele nos proporciona não só valores, né? Como a disciplina, como o respeito, porque aqui a gente só não aprende técnicas, como ir lutar e como condicionamento. A gente condiciona a cabeça e o corpo para a vida. O evento teve o apoio da UPF e a participação dos karatekas da instituição. A competição também marcou os 35 anos do esporte no município e foi disputada nas categorias juvenil, master, adulto e equipes. E a gente fica por aqui. A gente volta amanhã às 7 horas da noite. Muito obrigada. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.